Uma fiscalização preventiva de trânsito resultou no fim do chamado rolezinho do grau, né? Que era realizado pelas ruas da cidade de Conselheiro Pena. A gente tá chamando aí de rolezinho do grau, no dia desse o policial tava explicando aí, né? Eu nem sabia que rolezinho é uma coisa e grau é outra. Você viu o comandante da polícia dizendo que o grau é uma modalidade esportiva e tal? Enfim, mas aí o rolezinho do grau, né? Um cerco bloqueio foi montado e vários motociclistas abordados. Aí o resultado da ação foi nove veículos abordados, dois veículos removidos ao pátio credenciado, oito infrações de trânsito confeccionadas, 105 delas por falta de habilitação. É duro, né? É duro. Aí duas pedras de craque prendidas e a turma assinou lá o chamado termo circunstanciado de ocorrência, ou TCO. Aí. É, uma barulhada, né? Como é que é o barulho? E me chamou a atenção, a placa já tá escrito grau 244 ou eu tô enxergando demais? Não. A pessoa instalou aquela placa na moto? Grau 244? É? Não. Mas é adulteração, ô diretor. Mesmo sendo de papel, ué. É adulteração, ué. Se colou aquilo em cima da placa, é pra a placa não ser identificada, né? É adulteração, ô. Ixi. Aí. Meu Deus do céu. É duro, hein? Olha o estado das motocas. O que você faz? Hã? É lá, grau 244. Sai fora.